Falta pouco, né gente? A seleção brasileira tá treinando na Granja Comari, Teresópolis e o Eric. Boa tarde, gente. E aí? Faltam 21 dias pra Copa do Mundo. Tá chegando, né? E um dos maiores nomes na história das Copas é do brasileiro Ronaldo. Hoje, no segundo capítulo da série Nasce um Fenômeno, você vai ver como o menino que chegou ao Cruzeiro há 25 anos começou a despertar a atenção do mundo todo, hein? Mas a gente começa falando do Atlético, que enfrenta o Flamengo no sábado e quer continuar aí, ó, líder do Brasileirão. Bora falar de Copa do Brasil. América foi eliminado pelo Palmeiras em São Paulo. Agora, Libertadores. O Flamengo ficou no 0x0 com o River Plate na Argentina e se classificou em segundo lugar aqui do Grupo 4. No primeiro lugar foi do próprio River Plate. E o Grêmio foi o primeirão aí do Grupo 1. O Serro Portenho ficou em segundo lugar. E daqui a pouquinho tem a segunda reportagem da série que mostra o surgimento do fenômeno. Estamos de volta e o Cruzeiro tá focado no Campeonato Brasileiro. No domingo, o time enfrenta o Santos, jogo que a Globo Minas vai mostrar. E o Cruzeiro se inspira na teoria de um super campeão pra se aproximar da ponta da tabela. Sábado à tarde tem a final da Liga dos Campeões da Europa entre Liverpool e Real Madrid. Vai passar aqui na Globo Minas, né? E também pelos Cinemas do Brasil. Você encontra as informações no site www.globonocinema.com.br. Vamos falar de velocidade, os dois carros da RBR. E daqui a pouquinho tem o segundo capítulo da série. Falta pouco, né, gente? A seleção brasileira tá treinando na granja com Marim Teresópolis. E o Eric, quem começava a fazer sucesso na seleção brasileira, era um jovem jogador do Cruzeiro. Ronaldinho, que depois virou simplesmente Ronaldo. Na segunda reportagem da série Nasce um Fenômeno, a gente mostra o talento que despertou a atenção do mundo todo. Vamos contar como foi a estreia do Ronaldo como jogador profissional e os relatos de quem o enfrentou pela primeira vez. E se você perdeu a reportagem de hoje ou de ontem, é só ir lá no Globo Play e ver tudo de novo. Boa tarde pra você, até amanhã. E aí E aí E aí E aí